Oi, mães e pais do nosso versário, espero que todos estejam bem, que as crianças estejam aí felizes, fortes e se alimentando super bem. No vídeo de hoje, vamos falar de um assunto polêmico, né? A questão da introdução do açúcar antes dos dois anos de idade. Então, pessoal, na verdade isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, então não é nada da cabeça que alguém inventou, baseados em estudos científicos, né? Que a gente tem que preservar ao máximo que a criança não tenha contato com o açúcar antes de completar dois anos. Ai, Mariana, por quê? Então, vamos algumas explicações aí científicas para isso, né? Na nossa língua, nós temos receptores que a gente chama de papilas gustativas, né? E a formação do hábito alimentar, ela se dá através da exposição com os alimentos. Quando começa a introdução de alimentos açucarados, essas papilas gustativas para o alimento doce, para o açúcar, né? Ficam em evidência. Então, o paladar da criança acaba alterando, né? Que é aquela famosa coisa, começa a dar a fórmula infantil. De repente, usa um leite com achocolatado, por exemplo, a criança não vai querer só a fórmula que ele já não tem aquele sabor doce quanto o leite com achocolatado, né? E aí, alguns estudos até indiciam, né? Que o açúcar pode ser um alimento que vicia, né? Então, alguns pesquisadores vão para a linha que sim, outros que não, mas de qualquer forma a gente tem que tomar cuidado, até porque o alimento doce libera, né? Os transmissores aí, que tem essa questão, libera essa questão da sensação do bem-estar, por isso que alguns estudos são pautados nisso, dizendo que vicia, né? Então, uma outra explicação, por que não oferecer açúcar? Porque eu vou sair evitando o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis na vida da criança ainda, na infância dela, mas também estou contribuindo isso para a vida adulta. Então, diabetes, pressão alta, colesterol, todos os tipos de câncer, a gente também sabe que a alimentação saudável aí é uma das coisas que acabam prevenindo, não significa que não vai ter, mas a gente trabalha com prevenção. O outro motivo, às vezes as mães ficam desesperadas, ai meu filho não come, ai meu Deus, a gente senta na mesa, ele não quer comer, enfim, o que será que foi oferecido antes? A gente sabe que o açúcar, ele oferece bastante energia, então quanto mais calorias eu for colocando para a criança, na hora da refeição, literalmente ele não vai comer, né? Então, por isso a importância de ter orários equilibrados e de não oferecer o açúcar logo de cara para a criança, que realmente essa demanda energética vai deixar a criança sem apetite, e ai eu vou desregular aquele eixo fome que saciedade, que ele nasce tão reguladinho durante o aleitamento materno, né? Livre demanda, e ai a ideia é que isso se prolongue para o resto da vida, né? Para que não tenha aqueles famosos beliscos fora de hora. Se a gente consegue acompanhar e respeitar as nossas sensações físicas de estar com fome, comer e comer e descobrir que está saciado, né? A gente também consegue evitar problemas relacionados ao peso, tá? Apresentei bons argumentos para vocês, então vamos lá, né? Monitorar e a alimentação dos filhos para que realmente essa introdução seja feita gradativamente quando a criança completar dois anos de idade, tá? Quanto menos ela exposta ao alimento açúcar, menos ela vai acabar ligando aí para esses alimentos na sua vida, na sua infância, né? E na sua adolescência também. Mas Mariana, completou um ano, eu já posso liberar alguns alimentos. A ideia é que a refeição seja igual da família. Sim, legal. Vamos lembrar que o açúcar, ele pode estar escondido em alguns alimentos? Esses aqui eu trouxe alguns, que podem ser considerados vilões, né? Aqueles alimentos que não são tão legais para ir nesse período de introdução antes dos dois anos. Exemplo dele, o achocolatado. Tá? Aqui esquecem as marcas, exemplos de produtos que eu trouxe para vocês. Vou ler o rótulo para vocês aqui. Ingredientes. O primeiro ingrediente listado no achocolatado, açúcar, o segundo é cacau. Ou seja, isso aqui tem mais açúcar do que cacau. Será que é um alimento bom para a gente e para os nossos filhos, né? Trouxe uma bolacha maisena, né? Um biscoito. Trouxe até o rótulo aqui, né? Então, ingredientes. Farinha enriquecida com ferro ácido flórico, ok. Segundo ingrediente, açúcar. Então, isso aqui tem mais farinha e açúcar do que qualquer outra coisa, né? E às vezes a gente acaba oferecendo para a criança, essa molha ou dá na mãozinha dela para comer. Será que é legal? Iogurte, né? Vamos lá, ingredientes. Leite parcialmente desnatado, né? E depois xarope de açúcar. Então, xarope de açúcar, segundo ingrediente. Sem contar os corantes, acidulantes e conservantes. Suco de caixinha. Ah, é mais fácil, né? Põe um canudinho, entrega para a mão da criança e se vira, né? Mais uma vez. Segundo, primeiro ingrediente, água. Segundo, o açúcar, né? Então, olha o quanto de açúcar está escondido nesses alimentos que às vezes a gente não tem nem noção. Mesma coisa, o leite fermentado. Deixa eu achar aqui. Primeiro, leite desnatado. Segundo, açúcar. Terceiro, glicose, né? Então, a gente ainda tem um derivado do açúcar de outra forma também escondido. Então, pessoal, fiquem atentos que às vezes a gente acaba optando por esses alimentos achando que legal, a gente já pode oferecer porque a criança tem um ano, mas olha a quantidade de açúcar que tem escondido. Então, a ideia é continuar com a alimentação balanceada, ricas em frutas, legumes e verduras, eliminar os alimentos industrializados, evitar o máximo e manter o equilíbrio aí na rotina, né? E que isso consiga atingir a rotina da família, que não fique só na criança, mas que os pais também acabam sendo atingidos aí por consequência disso. Combinado? Vejo vocês na próxima semana que vai ter uma receitinha aí bem legal e vamos falar de assuntos bem interessados também. Super beijo para todo mundo e obrigada!